Levando lá! Ai, nossa! Meia noite! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Yeah! Muita saúde pra todos! Que este ano seja um ano de muita saúde, muita prosperidade muito dinheiro no bolso saúde pra dar e vender Nossa, bonito, hein? Bonito, hein? Que lindo! Não sai fora aqui Sai fora Nossa, muito bonito! Viva 2011! Mas nem Se este ano tocando aqui Que lindo! Viva 2014! Viva 2014! Oi! Oi, aqui! Alô! 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 Nossa, que bonito! Pronto? Não, vai continuar. Acabou! Não, não sei se não é mais. Espera um pouquinho. Tá bom. Até mais. Hã? Até mais. Tá. Naquele dia também parou, mas soltava a mãe. Parou, mas soltava. Eu filmei tudo mesmo. Ficou? Filmei. Vai deixar no filme assim, senão não tá batido, né? Se não, não sei. Não sei se é tal. Acabou. Será que acabou? Acabou. Todo mundo tá vazando já. Olha lá, tá vazando já? Tá? Acabou! Ué! Putaria! Vem vocês! Ó, que putaria! Já acabou? Será que acabou? Ué! Tá todo mundo rolando agora. Para aí, para lá. Vamos esperar mais um minuto, vamos ver se... É. Ó. Será que acabou? Tá bom? Ai, que mal, né? Já acabou? Assim tá ruim, hein? Não pode terminar assim. Já vai. Eu espereva tanto, como é que faz isso aí? Só isso? Eu só não tá prato. Mas ano passado ficou uns 10 minutos, né? Ah, é? Soltando, é. Ano passado? Ano passado não, aquele ano... Ano passado nós não viemos aqui. O ano que nós viemos aqui. Você tá filmando? É, eu tô filmando ainda. Eu não tô ficando feito. Fechar aqui. E aí